Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero estar falando sobre o movimento pentecostal. Quem foi o fundador desse movimento? Quem criou esse movimento? Muitos, de cara, já vão pensar em William J. Semon. Vão falar, foi o William J. Semon, Rua Azusa. Não foi. A gente vai descobrir isso aqui hoje. E dizer o que é realmente ser pentecostal não é o objetivo do vídeo. Eu quero falar sobre o fundador. Quem foi esse fundador? De onde surgiu? Mas eu vou falar aqui o que realmente é ser pentecostal. Pentecostal, irmão, é uma palavra grega para a palavra Shavuot. Hoje qualquer um sabe disso, ok? Shavuot é uma festa que se celebrava 50 dias depois da Páscoa. E celebrava o quê? A entrega da Torá. Um dia desses, teve uma pessoa que chegou para mim e falou, eu sou pentecostal. Eu perguntei para ele, você celebra a entrega da Torá? Não me respondeu, não soube responder. Ficou sem resposta. Porque na verdade, irmão, Shavuot se celebra a entrega da Torá. Se realmente a gente fosse pentecostal, irmão, nós celebraríamos essa festa. Se realmente você se diz pentecostal, eu pergunto para você, você celebra Shavuot? Você celebra a entrega da Torá? Então, na verdade, foi mais um movimento criado pelo cristianismo. E é isso que a gente vai ver agora. Antes, eu quero estar lendo aqui alguns versos, irmãos. Mateus capítulo 18, verso 7, diz assim, Quero estar lendo aqui também Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia israelita. Nem todo o que me diz, mestre, mestre, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, mestre, mestre, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expelimos os Shedim, demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que se afastam ou que se afastaram da Torá, da palavra do Eterno. Na maioria das Bíblias está traduzido como iniquidade, né, irmãos? Mas a palavra correta aqui é Torá. Afastai-vos de mim, vocês que se afastaram da Torá, dos meus mandamentos. Ok? Então, irmãos, quando a gente pergunta sobre a criação do movimento pentecostal, pentecostal, a maioria das pessoas vão dizer que foi o William J. Samu. Inclusive, quando a gente faz pesquisas na internet, uma pesquisa simples, é isso que vai dizer. Parece que há uma tentativa de esconder quem foi o real fundador desse movimento e por quê. A gente vai descobrir aqui agora. Na maioria das pessoas, penso dessa maneira. O movimento pentecostal começou em 1906, em Los Angeles, quando o William J. Samu pregou, dando origem ao avivamento na Rua Azusa. Os elementos da igreja pentecostal consideram o batismo do Espírito Santo essencial no caminho da salvação. Por que eles não falam de Charles Fox? Talvez nem você, que está vendo esse vídeo, já ouviu falar de Charles Fox, que foi o verdadeiro fundador desse movimento. Por que eles escondem Charles Fox ou tentam esconder? A gente vai descobrir isso agora. Tá, irmãos? Então, vamos lá. Fundador da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, Charles Fox era racista da Cancluscan e acusado de pedofilia. O pastor Charles Fox Parham é tido merecidamente como o fundador do pentecostalismo. Foi ele o fundador das Assembleias de Deus, que aqui no Brasil tomou o nome de Assembleias de Deus. Aqui estava o nome em inglês, né? Assembleias of God. Não sei falar inglês, enfim. Não importa. Charles Fox dizia, recebeu os dons do Espírito Santo. Falava em línguas, pregava muito. Desde a adolescência era pastor. Na verdade, ele foi o primeiro pastor pentecostal verdadeiro do mundo. Religião à parte, Charles Fox era acusado de ser racista e pertencer ao Cancluscan. Desde a tenra idade, em 1910, enquanto fundava o pentecostalismo, tinha lugar de destaque naquela organização racista. Certa vez, Charles Fox colocou um fiel negro para assistir ao culto do corredor, para que ele não se misturasse com os fiéis brancos. Foi preso acusado de ter violentado sexualmente um garoto. Sem teste de DNA na época, não conseguiram provar a acusação e soltaram ele logo. O pastor Charles Fox acreditava e pregava que a cura milagrosa de doenças era um direito natural dos seguidores da palavra de Deus. Pregava publicamente que os fiéis deveriam evitar se consultar com os médicos e evitar crer em qualquer benefício da medicina. Bem, um dos filhos de Charles Fox pegou uma doença e morreu. Tinha apenas 16 anos. Um outro filho de Charles Fox morreu também de doença com 37 anos. Os doentes genuínos que iam aos cultos do pastor Charles Fox nunca ficavam curados. Um ávido seguidor do pastor Charles Fox tinha uma filha com apenas 9 anos chamada Nat Smith. Essa menina ficou doente. O pai recusou tratar a doença da filha. Esperava a cura milagrosa. Ao invés disso, a criança infelizmente morreu. Esse fato fez muitos se voltarem contra o pastor Charles, pois a doença era tratável com a limitada medicina disponível em 1904. Quanto ao pastor Charles Fox, ele mesmo sofreu muitas doenças e não raro estava doente demais para pregar ou viajar. De dezembro de 1904 até fevereiro de 1905, ele esteve acamado e doente. Está aqui o nome do livro. Eu vou deixar o nome desse livro aqui na descrição do vídeo. O pastor Charles Fox foi também o primeiro pregador pentecostal a orar sobre um lenço e vender lenços idênticos pelo correio. Há um alto preço, evidentemente. Suas pregações não paravam aí. Em 1908, o pastor Charles passou a pregar que tinha como achar a Arca da Aliança Bíblica. Ele declarou a jornais que para achar a Arca da Aliança tinha que ter muito dinheiro para ir à Palestina. Em tempos pré-jato, uma viagem à Palestina era muito cara. Acho que teve muito pastor por aí que se influenciou nesse cara. Bem, os fiéis deram a quantia necessária para a viagem, tudo arrancado dos pobres salários. Charles Fox nunca viajou até a Palestina. Ele simplesmente embolsou a grana para a viagem e inventou que havia sido roubado em Nova York. Os fiéis acreditaram em mais uma dessas faças. Alguns dos fiéis de Charles Fox eram crentes genuínos. Um deles achou que falar em línguas... Achei engraçado isso aqui, irmão. Um deles achou que falar em línguas lhe permitia pregar o evangelho aos indianos. Viajou para a Índia e lá notou que nada do que falava os indianos entendiam. Não converteu nenhuma mosca. É brincadeira. Alguns afirmam que Charles Fox, até o fim da sua vida, foi racista e que antes de morrer exigiu que fosse enterrado onde nenhum negro estivesse perto. Esse aqui é o fundador do movimento pentecostal, irmãos. E sobre William J. Seymour, em 1906, através de William J. Seymour, aluno de Charles Fox, o avivamento chega em Los Angeles, Califórnia, onde floresceu com a mudança das reuniões na rua Azusa, onde foi fundada a missão de fé apostólica. O William J. Seymour era aluno de Charles Fox. Então, irmãos, infelizmente, o cristianismo, em vez de ficar simplesmente na Torá, irmão, se a gente fica aqui na Torá, se a gente ajudasse um ou outro a cumprir esses mandamentos, que não é fácil, a gente não passava por toda essa bizarrice aí. Graças ao Eterno, que o Eterno tem despertado e muitas pessoas têm se voltado à palavra do Eterno, à palavra da Torá. Então tá aí, irmãos, Charles Fox aí. Pode-se dizer que o padroeiro do pentecostalismo, racista, acusado de pedofilia, mentiroso. Enfim, irmãos, tá na hora da gente entrar na toca do coelho. Sai da superfície, irmão. Comece a estudar a Torá. Tá na hora de retornar às raízes bíblicas e judaicas. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Tchau. Tchau. Obrigado.